Olá amores, olha que tarde maravilhosa, olha que sol, o dia aqui está lindo, amor, lindo, 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 um sol maravilhoso. Eu lavei essa cortina da sala, eu até já vou tirar ela e pendurar, mas olha o que aconteceu com ela. E olha que eu amarrei ela, para lavar eu amarrei direito, caiu, olha vocês estão vendo, caiu os ilhós, caiu seis ilhós, mas eu já vou tirar ela e já vou pendurar. Eu precisava lavar, já estava na hora, estava passando um pouco da hora de lavar e ela é clarinha, então fica assim, qualquer manchinha aparece bem. Vamos lá com ela na sala, amor, vamos lá com ela. Eu vou dar uma limpada primeiro nos varões, no varão. Oi filho, como? Está fazendo vídeo? Está o que filho? Está fazendo vídeo? Estou. Mas pode passar, não tem nada. Você está tomando água, Humberto? Eu estou tomando água? É, tem que tomar bastante água. Agora com esse calor, tem que hidratar bem. Olha, gente, agora com essas chuvas que teve, olha que me jogaram aqui, então. Zé Godinho, né? É o Zé Godinho. Se a pessoa sabe que eu gosto, eles colocam do portão para dentro. Está aqui comigo. Agora eu vou lá buscar, eu vou lá buscar a cortina e já volto para nós colocar. Vocês também é como eu, amores. Eu quando pego a desculpa do lado, eu gosto de tirar. Vou colocar os seis idiomas que estão faltando. É só apertar. Eles encaixam direito. Eu não sei como aconteceu isso. A máquina faz muito movimento, eles acabam soltando. Aí chegou, gente, aí eu vou ver. Espera, só um pouquinho que chegou alguém aí. Já venho, já? Pronto, amores. Agora eu vou começar a colocar a cortina no bar. Agora eu vou colocar a cortina no bar. Essas são práticas, né? Antigamente tinha aquelas de trilho. Eram mais dificultosas. Mas essas são práticas. Eu lavei ela com sabão e pó, deixei de molho. Olha, que beleza. Limpinho. Deixa eu colocar as pontinhas, depois eu ponho lá em cima. Tá? E aí? Olha. Olha. Aí está, amores, coloquei a cortina, está cheirosinha, vocês lembram que antes era aquela vermelha, mas eu tive que trocar porque eu tenho vários gatinhos e eles penduram nas cortinas, a cortina aqui sempre tem que estar trocando por causa dos gatinhos, e é isso, agora eu vou lá fora, ver se a máquina já entregou minhas roupas. Ela ainda está lavando, ela estava de molho, essa é a segunda remessa do dia, estou aproveitando o lavar porque o sol está muito bom. Olha, amores, eu vim aqui no quarto mostrar para vocês esse presentinho que eu ganhei de uma inscrita, de uma pezinha, do canal Memórias de Olga. Olha, amores, em crochê. Ela sabe que eu amo azul e ela fez essa sacolinha, né, essa bolsinha de crochê para mim, olha que gracinha, eu já estou usando, viu, Olga? Já fui no postinho com ela, muito bonitinha. Olha, amores, todo em crochê. Que amor, né? Então eu vim mostrar para vocês. Como sempre, agora eu estou indo para o postinho, então eu levo ela, coloco os papéis, a carteirinha, né, a carteirinha do SUS, a máscara e os meus documentos. Mas, está tudo aqui, já no jeito, para não esquecer nada. Eu amei. E esse foi mais um presentinho que eu ganhei aqui no canal. Amores, eu vou começar a pôr o feijão no fogo. Eu comprei um feijão, mas eu estou achando ele durinho, eu precisei pôr ele de molho. De molho mesmo, desde de manhã. Porque a semana passada eu cozinhei do mesmo. Um pouco cozinhou, outro pouco não cozinhou. Falei, não, mas dessa vez eu deixei a manhã inteira de molho. Agora eu vou cozinhar ele. Vamos ver se ele cozinha. Eu vou dar uma lavada boa nele, já vou. Nele para cozinhar. Eu gosto de cozinhar devagarinho. Eu não gosto de ter pressa assim. Por isso que eu começo mais. Eu gosto de cozinhar Coloco a água. Olha, ele está balançando. Está. Mas será que foi por causa da máquina? É da máquina. Estava solto, então? Estava caindo. Eu tenho que fazer outro reboque. Ah, depois a gente faz um reboque bom. Não precisa limpá-la não, viu, velho? Deixa que eu limpo depois. Coloquei a água. E duas folhinhas de orégano. De orégano não. Não me queria o que eu... Não me queria o que ele queria o dinheiro. É, ele está precisando de mim. Ou está tudo sem dinheiro. Não é orégano não, gente. É folha de louro. Olha, eu sonhando com orégano. Eu coloquei o feijão, a água e duas folhinhas de louro. E ele vai cozinhando aí devagar. Tem pressa não, que ainda está cedo. Com aquele barulho da máquina de lavar. A hora que ela vai soltar a água, ela faz aquele barulho. E o reboco da parede caiu. Olha que coisa. De um pilar aqui da lavanderia. Caiu de repente. E ele está assustado. Olha, caiu o reboco. Foi a máquina. Aquele, sabe? Aquela crepitação da máquina. E também o reboco está bem velhinho também. Então acabou, né? Acabou caindo. Mas não tem nada. Depois a gente faz um reboco bom. Paz. Fica tudo certo. Deixa eu cozinhar meu feijãozinho. Ó. Eu já ia por fogo. Liga o fogo. Tenho aqui alho. Também. E depois eu vou lhe cascar. E amassar direitinho. Para temperar o feijão. Mas por enquanto ele vai cozinhando assim. Ai que bom, amores, que o feijão cozinha. Eu estou aqui já dourando o alho. Eu gosto bem douradinho. Aí eu jogo aqui no feijão. Eu tempero com sal. Aí torno a tampar. E acaba de cozinhar direitinho. Eu vou cozinhando com fogo em baixo. Está um cheiro gostoso. Como é gostoso o alho, né? O cheiro do alho assim, douradinho. Eu gosto bastante. E é isso. Pronto, amores. O feijãozinho já está ali. Foguinho baixo. Já temperei ele com alho e sal. Dourei o alho, coloquei o sal. E está ele aí. Deixei o foguinho baixo. Que aí ele vai cozinhando devagarinho. E vai engrossando o caldo. Até dar o fogo, né? E é isso. Tenho arroz na gigadeira. Tenho a salada. E tenho carne de banana. E é isso que eu vim. Mostrar para vocês é um pequeno plano. Espero que vocês gostem. Eu vou ficando por aqui, amores. Dá um abraço na família. Dá um cheiro nos pés. Eu agradeço a presença de vocês. A paciência, o amor, o carinho. Deixa um joinha aí para mim. Deixa um comentário. Assim que eu tiver um tempinho, eu respondo a vocês. Deus abençoe por estar aqui. Deus abençoe pela força. Deus abençoe a todos vocês. Meus pezinhos e novos pezinhos. Deus abençoe abundantemente. Quando eu falar assim, meu amor, vocês falam amém. O que quer dizer amém? Assim seja. Tá? Para se cumprir. Tá? Tá bom? Quando eu falar, vocês respondem amém. Amém, Tereza? Tá? Para se cumprir. Deus abençoe por tudo. E eu também já vou dando boa noite. Tá sol, tá claro ainda. Mas já é quase 18 horas. É. E o sol tá ali fora. Fica com Deus, amor. Boa noite. Tchau. Tchau.